E em Arujá, por exemplo, isso também acontece. Em Arujá já foi uma cidade que teve muitos casos, já registrou muitos casos, dadas as devidas proporções, muitos casos de dengue lá no município. Por isso, esse ano eles também estão intensificando bastante as ações à procura desse mosquitinho. Veja na reportagem. Coloque na calçada os materiais que acumulam em água, como pneus, latas, plásticos e garrafas. A equipe de combate à dengue passará com um caminhão recolhendo os itens. Essa é a forma mais fácil de chamar a atenção de todos. No caminhão, o resultado dessas ações. Parte do material foi descartada na calçada pelos moradores um dia antes. Nós recolhemos lata, plástico, pneus, entendeu? Todos os recipientes que nós identificamos que acumula água, nós acabamos recolhendo. Até mesmo papelão, que talvez a gente pense que não acumula e acaba acumulando. Principalmente caixas de ovos que vêm a ser jogadas em lixo ou até mesmo nas ruas, acaba acumulando água. Muita gente fala assim, ah, tem muita coisa dentro dos terrenos baldios. Mas acaba nos terrenos baldios não tendo tanta coisa quanto a gente encontra dentro das residências, entendeu? Eu acho que é o mínimo. É a colaboração da população. Além dessa, outras ações são feitas em Arujá para combater a dengue. Nós temos os pontos estratégicos, que são borracharias e locais de grande circulação de materiais, que a gente visita a cada 15 dias. Nós temos imóveis especiais, que são os hospitais, que a gente faz a visita também a cada 15 dias. Nós temos a operação Bairro Limpo toda quarta-feira acontecendo num bairro diferente. Tudo é válido para evitar a proliferação do mosquito, já que a cidade já teve um surto da doença em 2010, quando 322 casos de dengue foram registrados no município, segundo dados da prefeitura. Nos últimos anos, a situação ficou assim. Em 2011, foram registrados 7 casos. Em 2012, 5. Em 2013, 15. Em 2014, 145 registros da doença. Em 2015, 277 registros de dengue. Este ano, nenhum caso de dengue foi registrado no município. Se depender de alguns moradores, nenhum caso deve ser registrado na cidade. Muita gente diz que está tomando vários cuidados. O que eles pedem é não deixar a água parada, não deixar vaselhas que podem acumular a água. Isso aí. Não deixar a garrafa jogada para não ter água, para não ficar juntando. Apreita tudo isso aí. A gente volta ao vivo com a Sandra Redivo para saber. Lá em Arujá, Sandra, até quando vai, como vai ser esse trabalho agora, em quais bairros. A gente gostaria também de saber sobre Mogi das Cruzes, se tem alguma previsão para as pessoas se prepararem. Tá certo. Lá em Arujá, Dino, por exemplo, o caminhão vai passar na quarta-feira, no bairro do Mirante, a partir das 8 horas da manhã. Então, é bom os moradores aí irem se preparando, tirar aquele material que está pensando em descartar, que está pensando em jogar fora, não tem aonde levar. Então, já deixa separadinho que a partir das 8 horas da manhã, no bairro do Mirante, o caminhão vai passar e vai fazer esse trabalho. Em Mogi das Cruzes, nós entramos em contato com a Secretaria da Saúde e eles passaram o seguinte, não existe uma agenda pré-definida. Na verdade, o que acontece, os agentes vão nos bairros de acordo com a demanda. Então, as pessoas fazem as solicitações, vêm as suspeitas, então as pessoas denunciam na prefeitura, fazem o pedido, aí os agentes de saúde vão até esses lugares para fazer essa inspeção, para fazer essa procura. Agora, vamos voltar a falar de Arujá. Arujá está criando um comitê para combater o mosquito Aedes aegypti. Nós vamos conversar agora com a Miriam. A Miriam é da Vigilância em Saúde, lá de Arujá. Explica melhor isso para a gente, Miriam. Como assim? Criando um comitê, como é que vai funcionar no combate ao mosquito? Boa tarde. Boa tarde. O objetivo desse comitê é sensibilizar toda a população, sociedade civil, os órgãos públicos, para que todos tenham conhecimento da questão problemática que é a dengue e o combate da dengue. Então, esse comitê tem a finalidade de se reunir ou semanalmente, quinzenalmente, ou até mensalmente de acordo com a demanda da dengue, para que todos podemos unir forças no combate e que toda a população saiba como que está a situação da dengue dentro do município. Mas como é que esse comitê vai funcionar na prática? Eles vão orientar as pessoas? Eles vão cobrar? Como é que vai funcionar? Vai ter a questão da orientação, da divulgação, é ideias, vamos sentar, vamos trocar ideias, vamos ver quais são as possibilidades no combate do mosquito. As pessoas têm até o dia 29 para responder com relação a esse comitê. Já sabe quantas pessoas podem participar? Tem um número limitado de pessoas ou não? Não, não tem um número limitado de pessoas. Nós estamos aguardando as indicações para poder, assim, iniciar as atividades do comitê. Que inicia quando? Então, as inscrições vão até o dia 29. A partir do dia 29, a gente já vai ter uma agenda para o comitê. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. E se você ficou interessado, quer saber aí como funciona esse comitê lá em Arujá, ligue no 4652 1079 e tire suas dúvidas. Ou então você pode até esse endereço, Rua Major Benjamin Franco, número 425, lá no centro de Arujá, onde você vai ficar sabendo aí de tudo. Eu acho que vale a pena, né? Vale a pena participar. Vale a pena a comunidade participar no combate, porque é interesse de todos acabar com esse mosquito.